Pé do dedo nesse fonte, perto da Claudinei, a potência do forró Você está balançando com o melhor do forró Claudinei, Claudinei, a potência do forró A força que é a força Show Maracadou Vai dançar ou vai ficar aí parado? Vem, vem dançar com a gente Claudinei, a potência do forró Volume 4, pra vocês A força que é a força Quando tem fórmula na roça, que bom que é A gente dança a noite inteira, vai virão e arrasta pé Se o sanfoneiro toca só até que o negócio fica bom Ainda muda cura do chão Sou o primeiro a chegar e sempre o último a sair Chego mulher a camisa de cantor e divertir Só nisso com moça solteira que gosta de namorar Mulher casada, sai pra lá Fiquei de olho na morena, convirei pra dançar Bandinho de paixão, chamego bem gostoso Nós somos salão, dançar a gargatinho de tremer o coração Eu dou um beijo no pescoço, seguro na cintura Perto da costela, chamego bem gostoso Brincar no telagrado, só dançar a gargatinho se for perto do baileiro Você está balançando com o melhor do favor O dinheiro Quando tem fórmula na roça, que bom E é A gente dança a noite inteira, valeirão e arrasta pé Se o sanfoneiro toca só até que o negócio fica bom Ainda muda cura do chão Sou o primeiro a chegar e sempre o último a sair Chego mulher a camisa de cantor e divertir Só danço com a nossa solteira Que gosta de namorar Mulher casada, sai pra lá Fiquei de olho na morena, convirei pra dançar Bandinho de paixão, chamego bem gostoso Nós somos salão, dançar a gargatinho de tremer o coração Eu dou um beijo no pescoço, seguro na cintura Eu dou um beijo no chamego bem gostoso Brincar de vela, vela Só dança a gargatinho se for perto do baileiro Eu dou um beijo no chamego bem gostoso 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 O rodeirão, a mensura do fogão, do bandeiro e do banhão Uh, paixão! A potência do ferró Segura o que tem A rocha que ela gosta É no palo do forró É só alegria, moçada Menina linda que está bem, desfacheada E com essa linda eu nunca vi uma coisa assim Quando eu te vejo, fico toda arrepiada Quando está perto, vem com o ladinho de mim A natureza se achou no ponto azul O teu copinho parece violão Quando é rapaz, todo mundo te colheu Que gozinha linda, que beleza de paixão Você é meu amor Apaixonar-se por mim, caso contigo eu vou Pra ter o seu amor Pra me enrolar nesse cabelo Escaxar-se por mim, caso contigo eu vou Siga o amor Siga o que? Eu sou feliz ao lado da mulher que eu Eu sou feliz ao lado da mulher que eu Quero alegrar o meu próprio coração Vou dividir tudo o que eu penso é O meu dinheiro, minha casa, o meu colchão Quero viver com o calor que eu abraço Eu não sou nada dessa vida sem você Quero sentir o teu corpinho suar Me deixando louco de amor e de prazer Você é meu amor Apoixonar-se por mim, caso contigo eu vou Pra ter o seu amor Pra me enrolar nesse cabelo Escaxar-se por mim, fica sempre ao teu lado E aprenda, meu amor Você é meu amor Apoixonar-se por mim, caso contigo eu vou Pra ter o seu amor Pra me enrolar nesse cabelo Escaxar-se por você Siga sempre ao teu lado E aprenda, meu amor Siga o que? Acha que ela gosta Menina linda que está bem estagiada Que nessa linda nunca vi uma coisa assim Quando eu te deixo fico toda arrepiar Quando está perto vem do ladinho de mim A natureza que afixou no povo azul O teu copinho parece um rio Quando ela faz todo mundo que morreu Que coisinha linda, que beleza de paixão Você é meu amor A paixão da sua casa é um antigo amor Pra ter o seu amor Pra me enrolar nesses cabelos deixados Ficar sempre afetado E eu tenho a meu amor Você é meu amor A paixão da sua casa é um antigo amor Pra ter o seu amor Pra me enrolar nesses cabelos deixados Ficar sempre ao teu lado E a pena do amor A paixão da sua casa é um antigo amor A paixão da sua casa é um antigo amor A paixão da sua casa é um antigo amor A paixão da sua casa é um antigo amor A paixão da sua casa é um antigo amor A paixão da sua casa é um antigo amor O meu é anemógico, o seu vai te chegar Na hora do amor, sou eu que passo mal Mas esteja meu amigo, não me sou um milhão E venha ser preferido, sou mais um milhão E venha ser preferido, sou mais um milhão Sabe que o meu, sei lá Simão! 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 O meu é anagógico, o seu é digital Na hora do ar, sou eu quem passo o mar Mas veja meu rumbinho, não sou um rumbão Viver de ser pequeno em mim Sou mais o meu de chão Viver de ser pequeno em mim Sou mais o meu de chão Sabe por que moça no celular Viver de ser pequeno em mim Seguro! A rocha que é a rocha, amigo! Viver de ser pequeno em mim Seguro! Deixa eu pelo menos falar de nós Por um minuto ouvir tua voz Nem precisa me perdoar E sabe, já não consigo entender Se quem amou pra valer Diz que agora tanto faz E já não me quer mais E diz que nunca, nunca, nunca Vai me ligar Na hora que saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando baixar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história a metade de mim Processo vale a minha Dulce Bello que eu te sou Eu pelo menos falar de nós Por um filho que ouviu a voz Nem precisa me perdoar E sabe, já não consigo entender Se quem amou pra valer Diz que agora tudo faz E já não me quer mais E diz que nunca, nunca, nunca Vai me ligar na hora de saudade E a vontade a tocar Na busca incessante do que amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer como se fosse fácil Apagar tudo assim Matando nossa história a verdade de mim Vai me ligar na hora de saudade E a vontade a tocar Na busca incessante do que amor encontrar Tentando deixar a saída Quero esquecer como se fosse fácil Apagar tudo assim Matando nossa história a verdade de mim Oh, 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 oh Sim, eu sou o que é só alegria Minha mulher saiu pra nessa prova E quer que eu fique em casa olhando as crianças pra ela Aqui pra ela, aqui pra ela O meu patrão quer que eu trabalho um monte de dia Pra pagar uma bicharia, eu não sou estrave dele Aqui pra ele, aqui pra ele Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele Aqui pra ele, é pro patrão Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele Empregada de São José Faça tudo, reclama-se, olha a espera dela Aqui pra ela, aqui pra ela Aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela Aqui pra ela, gostosa Aqui pra ela, aqui pra ela, bem empregado Bem empregado, só trabalha 15 dias A espera é 50 dias, aumenta o salário dele Aqui pra ele, aqui pra ele Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele Aqui pra ele, morrendo Aqui pra ela, aqui pra ela, bem Vê se pode, rapaz Mal o Lula entrou no governo O camarada já quer o vento Tá lascado O meu amigo começou a virar a mão Usado o teu portão, eu já sei qual é a dele Aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela Aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela Aqui pra ela, bicha rustida Aqui pra ela, aqui pra ela, bem Minha mulher sai pra nossa favor E quer que eu fique casoleira as crianças pra ela Aqui pra ela, aqui pra ela Aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela Aqui pra ela, sou cabra baixo Pra ela, pra ela, pra ela O meu patrão quer que eu trabalho noite e dia Paga uma mexerinha, eu não sou extravo dele Aqui pra ele, aqui pra ele Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele Aqui pra ele, é pro patrão Aqui pra ele, aqui pra ele Empregada de São José A nossa tudo reclama-se e olha nas pernas dela Aqui pra ela, aqui pra ela Aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela Aqui pra ela Com as toras É aqui pra ela, aqui pra ela Aqui pra ela, aqui pra ela O empregado só trabalha 15 dias Aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela Aqui pra ela, aqui pra ela Aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela Aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela Aqui pra ela, aqui pra ela Aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela Aqui pra ela, aqui pra ela Aqui pra ela, aqui pra ela Aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela Aqui pra ela, aqui pra ela Aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela 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 Só eu sei como eu te amo Te amo A rocha que ela gosta Trupica, Lilica, Trupica Trupica, mas não deixa eu cair Porque se cair, Lilica Todo mundo vem Trupica, Lilica, Trupica Trupica, mas não deixa eu cair Porque se cair, Lilica Todo mundo vai rir Quando a Lilica chega Todo mundo começa a cantar A galera fica assanada E logo todo mundo quer dançar Quando a Lilica chega Todo mundo começa a cantar A galera fica assanada E logo todo mundo quer dançar A Lilica boa, Lilica, mexe bem Só um sapatinho pra fazer um vai e bem A Lilica boa, Lilica é demais A Lilica para e a galera pede mais Eu quero ouvir Trupica, Lilica, Trupica Trupica, mas não deixa eu cair Porque se cair, Lilica Todo mundo vai rir Trupica, Lilica, Trupica Trupica, mas não deixa eu cair Porque se cair, Lilica Todo mundo vai rir Segura A rocha, a rocha, a solfoneia É a rei, balu, do porró É só alegria, moçada, bonita Trupica, Trupica, mas não deixa eu cair Porque se cair, Lilica Todo mundo vai rir Trupica, Lilica, Trupica Trupica, mas não deixa eu cair Porque se cair, Lilica Todo mundo vai rir Quando a Lilica chega Todo mundo começa a cantar A galera fica assanhada E logo todo mundo quer dançar Quando a Lilica chega Todo mundo começa a cantar A galera fica assanhada E logo todo mundo quer dançar A Lilica boa, a Lilica mexe bem Só pro sapatinho vai fazer o vai e vem A Lilica boa, a Lilica é demais A Lilica para e a galera pede mais Eu quero ouvir Trupica, Lilica, Trupica Trupica, mas não deixa eu cair Porque se cair, Lilica Todo mundo vai rir Trupica, Lilica, Trupica Trupica, mas não deixa eu cair Porque se cair, Lilica Todo mundo vai rir Simão Arrocha, São Paulo É duas palavras, só cai O resto não tem pressa Segura, meu filho O resto não tem pressa Toda vez que você diz que vai embora, vai embora O meu pobre coração só vem de amor Minha solidão tão triste me devora, me devora Estou morrendo aos poucos por amor Toda vez que você diz que vai embora, vai embora O meu pobre coração só sofre de amor Minha solidão tão triste me devora, me devora Estou morrendo aos poucos por amor Eu tenho andado procurando por você Eu tenho andado procurando por você Eu tenho andado procurando por você Diz que me ama por você Diz que me ama por amor Joana, diz que me ama por você Diz que me ama por amor Diz que me ama por você 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 Diz que me ama por amor Diz que me ama por amor Diz que me ama por amor Joana, diz que me ama por você Diz que me ama por você Diz que me ama por você Joana, diz que me ama Ô, Joó, diz que me ama, amor, amor Joana, diz que me ama Ô, Joó, diz que me ama, amor, amor Joana Eu sou casado, mas não vivo com ela Minha vida é triste, sempre a viajar Mas quando eu chego, não vai agarrar Venha meu benzinho, venha me amar Mas quando eu chego, não vai agarrar Venha meu benzinho, venha me amar Ei, essa saudade que me mata É quando eu chego em casa E eu sei quando eu quero te amar Ei, essa saudade que me mata É quando eu chego em casa E eu sei quando valeu esperar Vejo que eu só tô pegando um pouco, meu amor E a necessidade que me dá E a quilometragem aumenta um pouco, meu amor É a vontade de te abraçar Vejo que eu só tô pegando um pouco, meu amor E a necessidade que me dá E a quilometragem aumenta um pouco, meu amor É a vontade de te abraçar Doitinho, doitinho Uma coisa que se eu forró E o outro todo cheiro assim, meu amor Doitinho, doitinho Vem para a loura no forró E não quero ficar sozinho Doitinho, doitinho Uma coisa que se eu forró E o outro todo cheiro assim, minha Doitinho, doitinho Vem para a loura no forró E não quero ficar sozinho Eu sou casado, mas não vivo como é Minha vida é triste, sempre a minha já Mas quando eu chego a maior carinho Venha meu benzinho, venha me amar Mas quando eu chego a maior carinho Venha meu benzinho, venha me amar Essa saudade que me mata, minha É quando eu chego em casa que eu sei que O corpo é bom te amar Essa saudade que me mata, minha É quando eu sinto o cheiro dela Eu sei o quanto vale esperar Um beijo nessa boca pegando um pouco, meu amor E a necessidade que me dá E a quilometragem aumenta um pouco, meu amor Dá vontade de te abraçar Um beijo nessa boca pegando um pouco, meu amor E a necessidade que me dá E a quilometragem aumenta um pouco, meu amor Dá vontade de te abraçar Doitinho, doitinho, doitinho Com a potência do forró Eu amo todo cheirosinho, moinha Doitinho, doitinho, doitinho Vem com a caloura do forró Eu não quero ficar sozinho Doitinho, doitinho, doitinho Com a potência do forró Eu amo todo cheirosinho, moinha Doitinho, doitinho, doitinho Vem com a caloura do forró Eu não quero ficar sozinho Doitinho, doitinho, doitinho Com a potência do forró Eu amo todo cheirosinho, moinha Doitinho, doitinho, doitinho Vem com a caloura do forró Eu não quero ficar sozinho Doitinho, doitinho Com a potência do forró Eu amo todo cheirosinho, moinha Doitinho, doitinho Vem com a caloura do forró Eu não quero ficar sozinho Vem com a caloura do forró Se inscreva no canal Vamos lá solteiro Solteiro não se cansou de viver sozinha Agora não está querendo se apaixonar Não quer mais viver sofrendo do solitão Solteiro não está doidinha pra se casar Já tempo estou sofrendo sem carinho O meu pobre coração também não tem dor Essa noite eu não posso ficar sozinho Quero ganhar os carinhos da solteirona Solteirona, bonitona, gostosona, maravilha Que loucura de mulher Cachorona, maldona, sapatona Vem de mim, morena, que eu estou aqui Mas sempre o que quiser Simbora! Vem de mim, morena, que eu estou aqui Solteiro não se cansou de viver sozinha Agora não está querendo se apaixonar Não quer mais viver sofrendo do solitão Solteirona está doidinha pra se casar Há tempo estou sofrendo sem carinho O meu pobre coração também não tem dor Essa noite eu não posso ficar sozinho Quero ganhar os carinhos da solteirona Solteirona, bonitona, gostosona Maravilha, que loucura de mulher Cachorona, malandona, sapatona Vem de mim, morena, que eu estou aqui Faz de mim o que quiser Faz de mim o que quiser Segura aqui Só vamos mexer Paixão, segura Olha, se eu desci do dinheiro, desce A minha vida era uma bagaceira E toda briga que a minha mulher Fizesse, arrumava minha trocha e saía na carreira Se eu desci do dinheiro, desce A minha vida era uma bagaceira E toda briga que a minha mulher Fizesse, arrumava minha trocha e saía na carreira Mas eu ia pro senhor Mas eu ia pro senhor Mas eu ia pro senhor Com o mundo das mulheres Com o dinheiro, não saía do meu pé E toda noite E toda noite era uma bagaceira Olha, se eu desci do dinheiro, desce A minha vida era uma bagaceira A minha vida era uma bagaceira E toda briga que a minha mulher A minha mulher que fez E toda briga que a minha mulher Fizesse, arrumava minha trochinha e saía na carreira E toda noite E toda noite era uma bagaceira Fica na solidão, meu bem Só se fosse na aliceira Se eu pudesse meu dinheiro, desce A minha vida era uma bataceira E toda briga que a minha mulher tivesse Arrumpava minha duxada e saía na carreira Se eu pudesse meu dinheiro, desce A minha vida era uma bataceira E toda briga que a minha mulher tivesse Arrumpava minha duxada e saía na carreira Simba! É um avançado mais gostoso Simba! A potência do forró O mundo e quatro pra você Calde Rei A potência do forró Segura, Gaite Ela sente saudades Ela me ligou E pro telefone ela chorou, chorou Ela sente saudades Ela quer voltar E pro telefone ouvi ela chorar Ela chorou de amor Ela disse que sofreu, sofreu de solidão E por telefone ela pediu, pegou E eu a perdoei pra não ver pra chorar Quando a gente ama é lindo perdoar Ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor, ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor Ela diz que me ama, ela se soltou E por telefone ela se entregou Ela diz que vem e eu vou esperar Pelo telefone não dá pra se amar Ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor, ela chorou de amor De que que ela chorou, de que ela chorou Ela chorou de amor Ela chorou de amor, ela chorou de amor Ei, você aí, chama a Patricinha pra dançar Quando ela chega a agir da multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Eu só me solto a revolução e parar E eu de longe olhando de tutela O que será que deixa eu sempre dançar com ela A timidez não deixa eu me gostar Será menos quem vai chamar a Patricinha pra dançar Chama a Patricinha pra dançar Com a propensão do forro saborear Quando a gente a galera perceber Se ela não mora em você Chama a Patricinha pra dançar Com a propensão do forro saborear Deixa a galera perceber Se ela não mora em você É a potência do forro saborear Quando ela chega a agir da multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Se eu não solto a revolução e parar Quando ela chega a agir da multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Eu só me solto a revolução e parar E eu de longe olhando de tutela O que será que deixa eu sempre dançar com ela A timidez não deixa eu me gostar Será menos quem vai chamar a Patricinha pra dançar Chama a Patricinha pra dançar Com a propensão do forro saborear Deixa a galera perceber Se ela não mora em você Chama a Patricinha pra dançar Com a propensão do forro saborear Se a galera perceber Se ela não mora em você Chama a Patricinha pra dançar meu filho Segundo Chama a Patricinha pra dançar Com a propensão do forro saborear Não deixa a galera perceber Se ela não mora em você Chama a Patricinha pra dançar Com a propensão do forro saborear Não deixa a galera perceber Se ela não mora em você Chama a Patricinha pra dançar 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 Porque assim vai ser mulher É bonita, é gostosa, aloeirinha Chacanabu, 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 chacanabu Bota pra fora das calças Chacanabu, 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 chacanabu Toma a vida e dança Ei, como diz o ditado, papai já disse seu moço Segundo sua novilha, que o alô do andaçou Sou assim desde pequeno, o pegado tá na caixa Vou de ouro numa moça Ela está cheia de graça Chaca nabuca, chaca cha 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 Chaca nabuca, patata, moças Chaca nabuca, chaca chaca, com a vida já disse Mulher tem que ser bonita A roupa está gostosa e boa Seja loira ou morena Não tem nada a ser boa O filho é assim de bumbum Sendo uma noite dançada Quem é assim vai ser mulher? É bonita e é gostosa, a loirinha Chaca na boca Chaca, tchaca, 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 tchaca Chaca, tchaca, 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 tchaca Bota pra arrumar as calças Chaca na boca Chaca, tchaca, 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 tchaca Chaca, tchaca, 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 tchaca Bota pra arrumar as calças Ei, como diz o ditado Papai já disse seu moço Sigo sua filha E o maluco anda solto Sou assim desde pequeno Pegar a nota na caixa Vou de olho numa moça Ela está cheia de graça Tchaca, 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 tchaca Bota pra arrumar as calças Tcha, cana a bucha Tcha, cana a bucha Tcha, cana a bucha Dona vida e desa Mes RTX Lot daители Aqui hoje o bicho pega, hoje aqui o couro bom Que porra o neirão gostoso, é dez mil é pra cada um Aqui hoje o bicho pega, hoje aqui o couro bom Que porra o neirão gostoso, é dez mil é pra cada um Que porra o gostoso, acabou demais Como tem mulher e cada vez chegando mais Que porra o neirão gostoso, acabou demais Como tem mulher e cada vez chegando mais Pega, 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 come, 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 come Que porra o neirão gostoso, é dez mil é pra cada um Pega, 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 come, come, come Que porrona era gostosa, dez mulher pra cada homem A rocha que ela gosta, beite Aqui hoje o bicho pega, hoje aqui o corpume Que porrona era gostosa, dez mulher pra cada homem Aqui hoje o bicho pega, hoje aqui o corpume Que porrona era gostosa, dez mulher pra cada homem Que porrona é gostoso, acabou demais Quando tem mulher e cada vez chegando mais Que porrona é gostoso, acabou demais Quando tem mulher e cada vez chegando mais Pega, 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 come, come, come Que porrona era gostosa, dez mulher pra cada homem Pega, 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 come, come, come Que porrona era gostosa, dez mulher pra cada homem Eu vou dizer que dentro de segundos Que eu vou mandar passar, tal que em todo mundo Eu vou dizer que dentro de segundos Eu vou mandar passar, tal que em todo mundo Pega, pega, menina de saia preta Passa talco na sua careta Pega, menina de saia roxa Passa talco no peito nas coxas Pega, menina de chote azul Passa talco no seu corpo Pega, menina de saia amarela Coisa, 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 coisa É passar o dedo melado de talco na bochecha dela Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Eu vou mandar passar, na alquim na bochecha dela Eu vou mandar passar, na alquim na bochecha dela Médio Nego, meu senhor, o senhor Eu vou dizer que dentro de segundos Eu vou mandar passar, na alquim todo mundo Eu vou dizer que dentro de segundos Eu vou mandar passar, na alquim todo mundo Pega a menina de saia preta, passa a tal com a sua careta Pega a menina de saia roxa, passa a tal com o peito mais roxo Pega a menina de chote azul, passa a tal com o seu mundo Mas se pega a menina de saia amarela, coisa, coisa que eu mais quero É passar o dedo melado de tal com a na bochecha dela Vou pegar ela, minha galera Vou pegar ela, minha galera Eu vou mandar passar, na alquim na bochecha dela Eu vou mandar passar, na alquim na bochecha dela Paixão, eu vou passar, na alquim na bochecha dela Você livra de mim Ou você me esqueceu Você pôs o fim Entre você e eu Se você está sozinha Ou se tem outro alguém Porque eu ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo Meu bem Meu bem Me lembro Ainda só eu perdi Você deixou em mim A semente do amor Ainda eu perdi Mas não consegui Porque eu ainda te quero Ainda te quero Ainda te quero Pra mim Te amo Eu nunca dei ninguém assim Te amo O nosso amor não vai ter fim Te amo Eu nunca dei ninguém assim Te amo O nosso amor não vai ter fim Te amo Tchau 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 Te amo Eu nunca me irei assim Te amo Nosso amor não vai ter fim Te amo Eu nunca me irei assim Te amo Nosso amor não vai ter fim Você está balançando com o melhor do forró Simão, vamos balançar, vamos balançar Ai, ai, amor Meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor Meu bem, você errou mais do que eu Não dá pra mim Não dá pra dar, não tem perdão Se eu errei Você errou mais do que eu Falei por mim Falei por ti Falei por nós Ai, ai, amor Meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor Meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor Meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor Meu bem, você errou mais do que eu A minha mente é super quente Mas você não me entendeu Sou um cão de raça pesado Que faz de tudo, meu bem Mas que às vezes é mal doado E não perdoa ninguém Ai, ai, amor Meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor Meu bem, você errou mais do que eu A minha mente é super quente Mas você não me entendeu Sou um cão de raça pesado Que faz de tudo, meu bem Mas que às vezes é mal doado E não perdoa ninguém Ai, ai, amor Meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor Meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor Meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor Meu bem, você errou mais do que eu Quero mandar um abraço pro meu irmão DJ Alemão E pra você que quer levar esse show Para a sua cidade Fique 0-1-0-24-2263-0743 Também quero agradecer A participação especial do sanfoneiro Gilberto Marcos Valeu, Gil E até o próximo CD Se Deus quiser Fui E até o próximo CD